Aleluia, abra sua Bíblia comigo, irmãos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 até o versículo 3, nós vamos ler juntos. Aleluia, acompanhe essa leitura, talvez a sua tradução seja um pouquinho diferente da minha, mas o sentido é o mesmo. Diz a Bíblia em Romanos capítulo 12 e versículo 1, portanto irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus. Por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imite o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. Por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem. Diga comigo essa frase, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém. O versículo 3 diz, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Amém, irmãos? Podem sentar, meus amados. Meus queridos, buscando viver com o propósito de conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meus irmãos, a Bíblia é sem dúvida o único livro, ou pelo menos o livro mestre. Porque você pode ler muitos livros bons, mas eles sempre terão como fonte inspiradora a Bíblia. Livro que não se inspira na Bíblia é simplesmente autoajuda. Autoajuda. E está cheio de autoajuda nesses últimos dias. Mas a Bíblia é mais do que uma autoajuda, não é? Na verdade, a Bíblia te eleva a um nível superior. Não somente é uma questão de pensamentos positivos ou confissões positivas, mas a Bíblia te leva a declarações de fé. Que é muito diferente de você confessar algo positivamente. Dizer, insistir até que aconteça. Isso não é uma declaração de fé. E é interessante, irmãos, que nós estamos diante de desejos desses últimos dias, de buscas incessantes. Pessoas estão buscando experimentar coisas melhores, situações melhores. Há um reflexo de uma vida que nem sempre é real, retratada todos os dias no Instagram, Facebook para os mais antigos, não é? Para os mais novos, é Instagram, que o Facebook está fadado a ficar no esquecimento. Mas nós que somos de mais idade, a gente vai lá ainda dar uma olhadinha, não é? Mas olhe bem, irmãos, que eu gosto dessa expressão, para que experimenteis. Imagine se alguém dissesse para você que tem algo à disposição sua, que é bom, agradável e perfeito. Você diria, eu quero? Diria ou não? Pastor, eu quero. Seria a opinião de todos nós, ninguém rejeitaria uma proposta como esta. De experimentar, e aqui experimentar, é no sentido de pôr a prova. Sabe o mesmo sentido de pegar um... O esposo da irmã ali é Orive, o... O nome dele, seu... O Jean. O Jean é Orive. Se você levar o ouro para ele, ele vai na hora... Ele tem as suas formas de experimentar, Por experiência, por conhecimento, ele vai dizer quantos quilates tem aquele ouro, A qualidade daquele ouro, se é prata, ele vai dar a qualidade daquela prata, E experimentar aqui, essa palavra experimentar aqui, quer dizer provar para ver a qualidade. Provar para ver se realmente é, de verdade, o que está se falando. Ou seja, Deus está dizendo assim, eu quero que vocês experimentem a minha boa, agradável e perfeita vontade para vocês. Aleluia. Queridos, a expressão aqui não quer dizer que você vai governar a vontade de Deus. Não é a vontade soberana de Deus que está aqui em jogo. Mas o que está sendo revelado aqui é, eu vou mostrar para vocês como viver uma vida dentro do meu propósito. E essa vida é boa, agradável e perfeita. Aleluia. Meus amados, e é interessante que viver isso, experimentar isso, Paulo, ele traz aqui alguns passos. Se eu gostaria de experimentar, mas Paulo, ele dá alguns passos descritos por ele, Para que essa experiência seja provada por nós. Para que isso seja experimentado por nós. Ele dá aqui alguns passos. E o primeiro passo que Paulo dá aqui é, Entreguem os vossos corpos. Entreguem os vossos corpos. Irmãos, esse corpo aqui, a Bíblia chama de tabernáculo. A Bíblia chama de tenda. A Bíblia fala que esse corpo conduz quem realmente eu sou. Mas a Bíblia também diz que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Então por que que Deus se importaria com a carne e o sangue, com esse corpo que não herdam o reino de Deus? Porque ele, aqui na terra, ele é o único meio de eu tocar, ajudar, prejudicar. É por meio do corpo. Se eu ajudo, é por meio do corpo. Se eu prejudico, é por meio do corpo. Se eu falo bem, é por meio do corpo. Mas se eu falo mal, é por meio do corpo. Então, simplesmente, em quem estiver o domínio deste corpo, serão as ações que serão praticadas por meio dele. É por isso que o Senhor pede, me entrega o seu corpo. Entregue a mim. E é muito lógico que ele não está falando de um corpo vazio. Porque o próprio Deus reclama dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, ele não está falando de simplesmente corpo vazio. Ele está falando de essência, tudo. Não é só o frasco. Você tem coragem de dar um presente para alguém depois que você usa? Hã? Você teria coragem de chegar para o seu melhor amigo e dizer, Senhor, eu achei o vidro muito bonito, entendeu? Então, mas eu usei o perfume primeiro. E eu agora resolvi lhe dar, então. Está aqui embrulhado, bem embrulhado. O pacote de presente é bonito, tem um laço bem bonito. Quanto teria coragem de dar um presente desse para alguém? Você teria? Não, ninguém. E Deus também não quer um frasco vazio, não é? Deus, quando está dizendo, me dá o seu corpo, Ele está dizendo tudo. Essência. Corpo, alma, espírito. Tudo que você é. Entregue a Ele. Eu quero dizer a você, meu irmão. Tem gente que não sabe o que fazer com o seu corpo. Tem pessoa que faz as coisas mais absurdas através do seu corpo. Tem pessoas que resolvem viver uma vida tão sem sentido. Tão sem nexo. Existem pessoas que simplesmente, por meio do seu corpo, eles fazem o mal. Existem pessoas que por meio do seu corpo não sabem definir qual a razão da sua existência, qual o motivo da sua existência. Mas Paulo está aqui dizendo, vocês entreguem. Corpo é o veículo que traz você a presença de Deus. É o veículo que te conduz. Existe uma luta, irmãos. Sempre que esse corpo quer conduzir quem eu sou à presença de Deus, haverá uma guerra. Talvez quem está aqui hoje, enfrentou uma guerra hoje de não vir. Talvez haja pessoas aqui hoje, que enfrentaram uma guerra consigo mesmo. Será que eu vou? Acho melhor não ir. Acho que eu vou desistir. Mas você veio. Não tem como vir só o seu espírito para cá. O seu corpo veio junto. E glória a Deus. Porque você está trazendo o seu corpo para o lugar certo, para a presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Se Deus, irmãos. Ele pede, se há um pedido bíblico que entregue o seu corpo, realmente é porque esse corpo tem importância. É nesse corpo que existe uma guerra de destronar uma força e entronizar outra. A Bíblia diz que o valente chega numa casa, onde já existia um outro valente. E diz a Bíblia que ele primeiro amarra o valente. Destrona o valente, tira ele, tira o seu poder, tira o seu domínio. E depois ele pega os despojos, ele domina esse lugar e diz, de agora para frente esse lugar é meu, pertence a mim. É lógico que ele não está falando da sua casa, onde você mora. Ele está falando desta casa aqui, ó. É desta casa. Ele não quer morar, não importa se você mora num palácio ou se você mora numa palafita. Não importa se você mora na casa mais bonita de Jaraguá. Ou se você mora num casebre velho dessa cidade. Não é lá que ele quer habitar. O lugar que ele quer habitar, dominar, governar. É o seu coração, é o seu corpo, é a sua vida. Aleluia. E sabe o que é um lugar onde muitos de nós nunca tivemos experiências com o espiritual? Com presença. Com manifestação. Ele diz assim, não sabeis vós que sois templo de Deus. Nós não nascemos templo de Deus. Porque fomos contaminados pelo pecado. Mas ele nos torna templo de Deus. Quando nós temos coragem de entregar o nosso corpo a ele. Entrega a ele o seu corpo. Entregue a ele quem você é, sua essência. Tudo, sem reserva. O nosso corpo, meus irmãos, será o meio pelo qual esta vontade boa, perfeita e agradável será experimentada. Porque ele não está falando de algo que se manifestará no céu. Logo, se é bom, é o corpo que experimenta. Logo, se é agradável, é o corpo que experimenta. Logo, se é perfeito, é o corpo que experimenta. Então, eu tenho uma notícia muito boa para dar a você. Essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Será experimentada por este corpo aqui. Transformado pelo poder de Deus. Ele será. Aleluia. Ele experimentará. Aleluia. Você já deve ter conversado com alguém. Que deve ter dito assim. Não sei que sentido tem na igreja. Eu dizia, antes de aceitar a Cristo, eu dizia, eu não sei o que os crentes fazem. Ir para a igreja, para a casa, para o trabalho. Essa vida é muito sem sentido. Quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador. Eu descobri que... Eu precisava de mais de uma semana. A semana devia ter dez dias. Ou mais. De tanta coisa que tinha para fazer para Deus. De se envolver no reino. Do prazer de servi-lo. Aleluia. Os vizinhos diziam que eu ia ficar doido. Porque às vezes eu andava na rua cantando sozinho. Às vezes, de repente, a glória de Deus vinha sobre mim na rua. Eu começava a chorar e olhar para o céu. Com uma alegria indizível. Que eu não conseguia explicar, às vezes, o que eu estava sentindo. Sabe por que razão? Porque eu tive coragem um dia de pegar esse corpo e entregar no altar dele. E dizer, domina, governa. O que eu faço a partir de agora? Oh, glória a Deus. Aleluia. Meus queridos. Então, a notícia boa. É que essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus será experimentada nesse corpo. Por meio desse corpo. Queridos. E o pedido de Paulo ao declarar isso aqui. Ele fala. Ofereçam esse corpo como sacrifício vivo. Para nós. Essa expressão. Oferecer como sacrifício. Ela não combina com o nosso tempo. Não combina com o século em que estamos vivendo. Isso é uma coisa que ficaria difícil de entendermos. Mas para o período que foi escrito, era muito fácil de entender isso. O sacrifício, primeiro, ele era morto. Depois, ele era entregue. O sacrifício não ia para o altar vivo. Ele ia morto. Os animais que eram sacrificados iam mortos. Mas Paulo está dizendo assim. Não, vocês não vão. Vocês vão vivos. Vocês vão por livre vontade. Vocês vão se entregar por vontade própria. Vocês vão se dedicar por vontade própria. Vocês vão se oferecer a Deus por vontade própria. Não haverá aqui sacrifício no sentido humano da palavra. Mas haverá aqui uma aceitação dessa oferta que somos nós mesmos diante do altar de Deus, irmãos. Sacrifício vivo. Esse sacrifício vivo que a Bíblia Sagrada diz é um culto racional, agradável a ele. Não existe aqui, irmãos. Não existe aqui, irmãos, uma lavagem cerebral. Nunca vai existir aqui uma lavagem cerebral. Nunca você vai ser tirado da sua mentalidade. Você não vai ser tirado do seu sentido. Você vai saber cada passo. Você vai saber o que está fazendo. Você vai saber cada decisão que você está tomando. Você vai ter consciência das coisas que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa, na sua família. Você não vai sair fora da sua razão. Você vai conseguir contar para os outros o que está acontecendo. Sabe por que razão? Porque Deus usa essas questões racionais para trabalhar na nossa vida. Aleluia! Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, o que é racional, queridos, está para se manifestar sobre a sua vida. E neste mundo de tanta incredulidade, existe algo realmente racional. Deus é verdadeiro. Existe e está conosco. Quantos podem aplaudi-lo nessa noite? Ele está com você. Aleluia! Para muitos, Deus é um mito. Para muitos, Deus é um conto. Para muitos, é simplesmente uma forma das pessoas inibirem seus problemas. Mas eu quero dizer a você. Quero dizer para você como talvez disseram os dois discípulos do caminho de Emmaus. Quando chegaram em Jerusalém. Jesus está vivo e tomou café comigo lá em casa. Depois de Ele morrer. Essa declaração é muito estranha. É muito estranha. Mas eu creio que foi o que eles disseram lá. Eles talvez chegaram lá em Jerusalém com a notícia. Ei, vocês sabiam? Jesus está vivo e acabou de sair lá de casa. Nós estávamos tomando café junto. E eu quero dizer uma coisa a você nessa noite. Ele está vivo e esteve lá na minha casa hoje. Conversando comigo em oração. Se você teve essa experiência também, glorifique a Ele. É sinal de que você já entregou. Glória a Deus. Queridos. Primeira coisa a fazer é entregar-se. Entregar-se. Segunda coisa a fazer. Nós temos que tomar um cuidado muito grande. Porque não existe como eu ser 50% cristão e 50% viver outra vida. Não existe como eu viver segundo os conceitos deste mundo que cada dia se corrompe mais. Agora tem uma nova linguagem que vai surgir por aí. Agora é eles, elas e elos. Agora é todos, todas e todes. Estão querendo chegar na escola para uma criança e dizer para uma criança que nasceu menino. Então, você tem direito de escolher. Se você quiser, você é menino ou você é menina. Não importa o sexo que você tem. Isso aí não vale nada. Não importa se você é... Nasceu macho. Mas você tem o direito de escolher. A Bíblia está dizendo. Você não pode mais viver segundo o conceito deste mundo. É boa, perfeita e agradável a vontade de Deus, irmãos. Mas eu tenho que romper. Eu tenho que romper com o sistema deste mundo. Para poder experimentá-lo. Porque se você der capim para um leão, ele vai comer. Por que que ele não vai comer? Por causa da natureza. Ele é carnívoro. Capim se dá para boi, ovelha. Não é verdade? Se você botar um pedaço de carne na frente de uma ovelha, pode ser, irmão. Como é que é aquelas carnes nobres que tem? Cotê? Picanha. Mas tem um outro sendo mais nobre que é o cotê. Não sei o que. Nem sei o nome disso daí. Mas é caro. Se você jogar aquela carne lá que você olha assim. Eu não acredito que esse bicho não quer comer esse negócio. Dá vontade de pegar e assar. Mas sabe por que que ela não vai comer? Ela vai comer a graminha do lado. Aquela graminha que você não quer. Porque você, sua natureza é outra. Ela vai deixar aquela carne que você está doido passar. Para comer aquela graminha ao redor. Sabe por que? Natureza dela. Então tem gente, irmão, que não suporta a vontade de Deus. Para ele é algo que não dá. Lhe deixa angustiado. Lhe deixa mal. Lhe deixa ruim. Falar em vontade de Deus para ele é um peso. É um fardo. É um sofrimento. Sabe por que razão? Não é que a vontade de Deus seja ruim. É que a natureza dele não consegue se alimentar. Desta vontade agradável, boa e perfeita de Deus. Então onde se trabalha? Por isso que Paulo está nos chamando. A forma como eu posso fazer para experimentar esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu preciso. Não imiteis o comportamento e os costumes deste mundo. Tem uma tradução que diz. Não vos conformeis. Conformar. Quem é que faz bolo? Quem faz bolo? Irmão faz bolo. Irmão faz. Eu não faço não. Minha esposa. Eu já fiz uns bolinhos de lá, assim, da queijo de banana misturado com aveia e tal. Você prepara a massa, não é? E depois você conforma. Você coloca na forma. Conformar é colocar na forma. Coloca no fogo. Quando você tira e vira, ele vai ter a cara da forma. A cara da forma vai estar imprimida nele. Se tiver um coração na forma, vai ter o coração ali. Se tiver, qualquer marca que tiver na forma vai estar ali. E eu quero dizer a você, o mundo quer imprimir a marca dele em nós. E Paulo está dizendo assim, não. Não vos conformem a este mundo. Vocês não podem ter as marcas deste mundo em vocês. Paulo, por que que Paulo estava dizendo isso? Porque ele próprio declarava. Eu carrego comigo as marcas de Cristo Jesus. Eu estou na forma de Cristo. Eu fui formado por ele. Eu fui trabalhado por ele. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, a maioria das vezes, quase sempre vai acontecer. Você imita quem você considera. É assim ou não é? Quando você vê alguém imitando alguém. Ou ele é humorista, não é? No sentido pejorativo da palavra. Mas no sentido bíblico de imitar. Imitar é, eu respeito tanto, eu considero tanto. Que eu vou falar meio parecido. Caminhar meio parecido. Procurar ser do tipo daquela pessoa. Quer ver a pessoa gostar? Quem gosta e procura se inspirar naquela pessoa. Quer ver se alguém disser assim. Rapaz, mas você é muito. Teu tipão é muito parecido com fulano de tal. O cara diz, meu Deus, consegui, rapaz. Tinha um pastor que eu gostava muito. E ele dava um tapa na perna assim, quando estava pregando. Às vezes até doía aqui. Mas eu gostava de dar uns tapas na perna. E a voz, a entonação da voz, o estilo de pregação, o jeito de pregar. Era parecido porque eu tinha admiração por aquela pessoa. Então o Senhor está dizendo assim, através de Paulo. Escutem. Se vocês querem andar comigo, por que imitam o mundo? Se vocês dizem que eu sou mais importante para vocês de qualquer coisa. Por que vocês não me imitam e imitam tudo o que é feito lá fora? Se você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você precisa romper com a forma deste mundo. E você precisa abraçar uma nova vida. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Aleluia. Quantos querem o novo de Deus para a sua vida? Deus tem muita coisa nova para apresentar a você. Para entregar a você. Para disponibilizar a você. Tem muita coisa nova. Queridos. 1 João capítulo 2 de 16 diz. Não ameis o mundo e nem o que o mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Pois tudo o que há no mundo. As paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo passa. E a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Meus amados. Há um chamado a romper com o sistema. E abraçar aquilo que Deus está provendo para nós. Agora escutem bem. Como isso pode acontecer, pastor Clóvis? O mesmo texto que eu acabei de ler, Paulo está ensinando. E ele diz o seguinte. Ele fala desta forma. Escute bem, irmãos. Não imitem o comportamento do mundo e os costumes deste mundo. Mas deixem. Deixem que Deus os transforme. Deixar aqui. Tem uma tradução que diz. Mas transformai-vos. Parece que entra em choque, né? Uma diz transformai-vos. E a outra diz, deixe que Deus os transforme. Que na verdade, o transformar-se aqui. Significa. Você deixar Deus trabalhar. Porque ninguém tem a capacidade, irmãos. De se transformar a si mesmo. Se não por uma concessão. Você concede. Você deixa. Você permite. Sabe por que razão? Quando Deus fez o homem. Ele fez o homem com o seu DNA. Ninguém, irmãos. Carrega o seu DNA. Ninguém tem as suas digitais. A íris do olho mais perfeita ainda. São sinais exclusivos seus. E eu quero dizer a você. Quando Deus fez o homem com todas essas exclusividades. Como DNA. Como suas digitais. Como a íris do seu olho. Quando Deus fez isso. Ele estava dizendo assim. Eu fiz o homem para ser independente. Quando você vê alguém adorando. Ele não foi forçado. Ele adora porque ele quer. Viu? Quando você vê alguém contribuindo. Ele contribui porque ele quer. Porque ninguém o força a fazer nada. Se você vê alguém entrando pela porta da igreja. Com a Bíblia debaixo do braço. E alegre, feliz e sorrindo. Entrando porta dentro. Ninguém o obrigou com a faca. Alguma coisa semelhante. Ele no seu íntimo decidiu. Eu vou servir a Deus. Neste lugar. E é disso que a Bíblia está dizendo. Se você deixar. Deixem. Que ele. Transforme vocês. Deixem que ele. Transforme. E por onde ele começa a transformar. Pelo centro. De todas as decisões. Pelo centro das emoções. Pelo centro. Onde está o intelecto. Onde todas as memórias são guardadas. Onde todas as lembranças são guardadas. Decepções são guardadas aqui. Momentos de alegria são guardados aqui. São guardados aqui dentro dessa caixinha. Meu irmão. Às vezes o seu histórico está todo aqui dentro. Tem pessoas que eles têm tantos emblemas. Tantas coisas gravadas dentro da sua mente. Que o Senhor disse assim. Paulo está escrevendo e dizendo. Deixem. Que ele. Renove. A mente de vocês. A mente. Irmão. Ninguém apaga. Não tem como apagar memórias. Só sofrer um acidente. E nem é o propósito de Deus. Apagar a memória. Mas o que ele vai colocar de novo. É tão mais excelente. É tão maravilhoso. Maravilhoso. Que quando a sua mente quiser lembrar do passado. Vai sentir vergonha. Quando a sua mente se lembrar do passado. Vai se sentir medíocre. E vai pensar. Meu Deus. Eu não acredito que eu vivi aquela vida. E eu não acredito que eu estou vivendo algo tão maravilhoso. Passava coisa tão ruim pela minha mente. E agora passa coisa tão boa. Passava sentimento de inveja. De rancor. De vingança. Passava tanta coisa ruim. Mas agora passa tanta coisa boa. Tanta coisa boa. Passa por essa mente. Isso se chama mente renovada. Meu irmão. Quantos estão entendendo que o Espírito está ministrando a nós essa noite. Aleluia. Meus amados. Eu vou terminar. Escutem bem. O propósito. O propósito é. Mas deixem que Deus transforme. Transforme por meio de uma mudança. Em seu modo de pensar. Transformar. A palavra transformar aqui. É metamorfo. O que quer dizer? Mudar. De forma. Transformar. Transfigurar. A mesma expressão. É usada quando Jesus no capítulo 17 subiu ao monte. E transfigurou o seu rosto. Está dizendo assim. Essa mudança. O que a Bíblia está querendo dizer? Que essa mudança não será uma mudança intelectual. Não será uma mudança conquistada. Em livros. Em leituras. Em um novo saber. Não. É uma mudança que passará por uma metamorfose. Um poder transformador extraordinário. Escute bem. Eu dormi viciado no cigarro. E acordei sem vício. Eu dormi escravo. E acordei livre. Você sabe o que é isso? Isso é transformação de uma mente. Eu não sei o que se passa na sua mente. Eu não sei quantas guerras tem dentro da sua mente. Mas eu sei de uma coisa. Que este corpo entregue a ele. Passará por uma metamorfose. Um poder tão extraordinário de Deus. Porque o que Deus quer com a sua igreja. O que Deus quer com você individualmente. Não somente no coletivo. Mas individualmente. Deus quer que você ande na terra. Experimentando todos os dias. A boa. A boa. Irmão. Como é que se explica algo bom? Como é que se explica algo bom? Parece que não tem como explicar algo bom. A gente só diz é bom. Demais. Agradável. E a palavra perfeito aqui. Significa completo. Sem necessidade de adendo. Sem necessidade de acrescentar algo a mais. A Bíblia está dizendo. Que se nós deixarmos o Senhor trabalhar na nossa vida. Que deixar Ele transformar a nossa vida. Nós viveremos uma vida completamente diferente em Deus. De dia em dia. De glória em glória. De transformação em transformação. Transformação da mente. Todas as decisões. Queridos. O milagre. Maior. Acontece na mente. Na nossa mente. Essa mente passando por uma metamorfose. Quantos sentimentos. Que eu não lembro mais. Quantas coisas ruins que eu não lembro mais. Por que razão? Porque o Senhor tomou a minha mente. E se eu vou transformar essa mente. Eu vou encher essa mente. De coisa boa. Eu vou encher essa mente. De um novo propósito. Vou encher essa mente. De coisas espirituais. Meus amados. Que nós possamos realmente experimentar. Na nossa vida. Viver esse propósito. E eu concluo dizendo o seguinte. O que nós seremos amanhã. Tem a ver. Com a fé. Que nós desenvolvemos. Na presença de Deus. A Bíblia diz assim. Sejam honestos. Sem. Em sua autoavaliação. Medindo-se. De acordo. Com a fé. Que Deus nos deu. Eu tenho uma notícia boa para dar a você. Você será amanhã. Aquilo que a sua fé. Te permitir ser. Aleluia. Ei. Você cresça na sua fé. Porque será a sua fé. Que te dará a possibilidade. É a sua fé. Que te conduzirá. É a sua fé. Que fará você romper os próximos níveis. É a sua fé. Que fará você vencer os próximos desafios. Então Paulo está dizendo. Ei. Eu tenho uma notícia boa para dar a vocês. Vocês serão exatamente. Aquilo que a fé de vocês produzirem. E eu estou profetizando aqui nessa noite. Que eu vejo pessoas que não cresceram em Deus. Aleluia. Não importa há quanto tempo você ficou minguado. Mas eu sei de uma coisa. A entrega sua ao Senhor. Fará você experimentar algo diferente na sua vida. Boa. Perfeita. A agradável vontade de Deus. Vamos ficar de pé. Eu quero orar. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos. Nesse mundo que nós estamos vivendo. Em que as pessoas. Parece que o valor das pessoas. Cada dia. Ele vai sendo diminuído. Existe uma tentativa de manipular mentes. De conduzir você por caminhos que não foi você que escolheu. Mas conduzi-lo. De uma forma a você viver uma vida que não foi a que Deus projetou para você. Mas eu quero dizer a você nessa noite. O céu trouxe você a esta reunião. Para te dizer que existe um propósito maior com você. Existe um propósito maior com a sua família. Existe um propósito de futuro maior a seu respeito. E tudo começa com esses desafios que Paulo declarou aqui para nós. Entregue seu corpo. Permita que o Senhor coordene sua vida. Que ele mude a sua mentalidade. E você vai experimentar todos os dias. Acordar pela manhã. E ter com você a boa. Agradável. E perfeita vontade de Deus. Isso é viver com propósito. Eu quero orar aqui nessa noite. Eu quero fazer uma oração. E a minha oração é específica. Eu quero orar por pessoas que estão nessa reunião. Pastor, eu estou aqui hoje. Eu vim a este culto. Mas eu quero realmente experimentar. Algo novo de Deus. Eu quero experimentar, pastor. Já experimentei muita coisa na vida. Mas eu quero experimentar. Viver esses novos propósitos de Deus. Se tem alguém aqui nessa noite. Que no seu coração está dizendo. Está clamando. Tem algo dizendo aí dentro de você. Tem algo de Deus para você. Que você não imagina. Tem algo maior de Deus para você. E para a sua casa. Que você não pensa. Não sonhou com isso ainda. É o que Deus tem para você. É o que Deus tem para a sua família. É o que Deus tem para a sua história. Eu posso viver simplesmente. A minha mentalidade antiga. Eu posso viver as coisas velhas. Que foram plantadas dentro de mim. Eu posso viver algo que alguém está tentando imprimir em mim. Eu quero viver dentro de uma forma. Que alguém está forçando eu. A estar encaixando dentro dela. Ou eu posso romper com tudo. E dizer Deus. Pelo amor do teu nome. Aleluia. Faz a tua vontade em mim. Faz a tua vontade na minha casa. Faz a tua vontade na minha vida. Senhor imprime o teu querer em mim. Que a minha mente possa pensar diferente. Que eu possa ter uma mente renovada pelo Senhor. Eu quero orar nessa noite. Aleluia. Mas eu sinto que há pessoas nessa reunião. Que o Espírito Santo está dizendo. Eu quero renovar a tua mente. Eu quero te dar coisas novas para pensar. Aleluia. Aleluia. Oh glória a Deus. Eu sinto pessoas pressionadas aqui. Por seus antigos pensamentos. Eu quero conhecer mais do que você. A porcentagem é pequena, pastor. A porcentagem é pequena. Não, mas Deus quer mudar totalmente a tua mente. Deus quer renovar a tua mente. Aleluia. Eu quero viver. Mente renovada, meu irmão. É uma mente que olha pra frente diferente. Sem reflexo do passado. Sem reflexo do que aconteceu. Levante as suas mãos para o céu. Pai, nós oramos nessa hora. Oramos para os teus filhos que aqui estão. Que recebem a palavra. Paulo, escrevia, Senhor. Para pessoas, meu Deus, que ele queria que experimentassem níveis diferentes. Quantas vezes a nossa mente quer ser tomada. A nossa mente quer regredir, voltar atrás. A nossa mente, meu Deus, quer se tornar, às vezes, escrava de coisas que aconteceram. Mas dessa noite, a graça salvadora, o amor bendito de Deus que vem sobre teus filhos, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo transformação. Meu Deus, que este homem, que este homem, que esta mulher que aqui está, se encha do novo de Deus. Se alimente no altar de Deus. Tenha coragem de se oferecer a ti. Sem reserva. Sem reserva. O Senhor tem o melhor pra ele. O Senhor tem o melhor pra ela. Aleluia. Faz este homem e esta mulher viver, Senhor, a tua boa, agradável e perfeita vontade. Meu Deus, que não sobre nada do que existia. Que não sobre nada do que frustrava. Mas que possa viver realmente o novo de Deus na sua vida. Nós declaramos cura em nome de Jesus. Aleluia. Vai onde está o coração da tua serva agora. E toca naquela enfermidade. Desfaz aquele mal. Honra, Senhor, a fé da tua filha que está neste ambiente, nesta noite. Em nome de Jesus. Aplauda ele com alegria. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa pra você. Mente nova. Tem novos costumes. Mente nova. Tem novas intenções. Paulo disse. Traga o seu corpo. Ofereça no altar. Isso não quer dizer que esse altar seja aqui. Qualquer cadeira ao lado da cama é um altar. Qualquer cantinho da cama é um altar. Ofereça-se diariamente. Cria o costume de se oferecer ao Senhor diariamente. Cria o costume de conhecer a vontade de Deus. Cria o costume de conhecer a vontade de Deus. Como pastor, no seu livro revelado. Ele tem um livro da história dele. Se aproxime do livro de Deus e conheça a história de Deus. E a sua mente, irmãos. Ela vai produzir em Cristo. Ela vai produzir em Cristo coisas novas. Amém? Vai produzir coisas novas. Escute bem. Qualquer ação. Qualquer ação. É impossível de acontecer. Sem passar pela mente. Nenhuma ação. Nenhum mover do braço. Nenhum levantar de mão. É capaz de acontecer se não passar primeiro pela mente. E se essa mente estiver renovada em Deus. Todas as ações deste corpo. Terão influência de Deus. O que eu falar tem influência de Deus. Onde eu for tem influência de Deus. A forma que eu vou agir tem influência de Deus. Isto é viver uma mente nova. Amém? Que Deus guarde a sua vida. Que Deus guarde o seu coração. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal